Será que isso é pra conter erosão? Ou será que eles esticam a lona aqui no verão? Hein? Eu acho que é pra conter erosão. Eu nunca vi eles esticar a lona aqui nenhuma. Vão, Loki, vou correr. Vão. Vem, garoto. Ei, 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 ei. Bora, bora, volta, volta. Ó o mijão, ó o mijão. Bora, 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 bora. Valeu, galera.